O que que é 8D? 8 igual D? Eu não entendi o que que é 8D Ai ai ai, perdemos a bomba no ar Tem um cara ali no meio da aula O que que é 8D? As músicas? Músicas em 8D né Deixa no like rapaziada que tá chegando agora Se inscrevendo no canal e ativando o sininho Puts, faltou pouco pra não levar esse round Outro